Olha aqui quem tá com a gente, Fernando e Sorocaba. Pode aplaudir, galera! Obrigada, Fernando. Obrigada. Eu falo que somos meus Fernandos, né? Que bom estar aqui com você. Eu sempre chamei vocês de meus Fernandos, né? Obrigado, sempre, sempre, a vida inteira. Obrigada pelo carinho, Juxui, obrigado pelo convite mais uma vez. Adoro receber vocês, eu já tava com saudade, viu? Obrigado. Vocês vão cantar pra gente, vão brincar com a gente, vão falar do trabalho novo, o que vocês estão lançando por aí, que eu sei que vocês trabalham, nunca vi como vocês trabalham e ainda trabalham com mais gente. Não sei como vocês conseguem tudo isso e a gente vai querer saber, tá? Graças a Deus, vamos lá, vamos bater bastante papo hoje. E essa parceria também, essa amizade que a gente ouve um monte de gente se separando e eu fico ouvindo de vocês cada vez mais unidos. Então, a gente vai brincar com isso também, tá? Por favor. Falando em parceria, falando em parceria, vou mostrar pra vocês aqui uma dupla que já foi casada por sete anos e agora continuam bons amigos, continuam trabalhando juntos, tem uma parceria muito linda que se chama Serginho. O Serginho Malandro, o Sérgio Malandro, a Mery Malandro, que tiveram o Serginho Tadeu, eles tiveram o Serginho Tadeu e também trabalham junto... É que é o seguinte, eu sou o único cara no mundo que mora com a ex-mulher, ninguém mora com a ex-mulher. Eu quis ir ao contrário do mundo, o mundo mandou de um jeito, eu fui de outro. Foi um jeitinho que eu arrumei pra não pagar pensão, eu falei, bora aí do bagulho aí. Meu Deus, senta aí, a gente vai brincar com isso, a gente vai ver se realmente vocês se conhecem, porque vê se vocês realmente se conhecem, a gente vai fazer uma brincadeira pra ver se vocês têm ação. Eu não conheço ele mais. Ó, pra vocês terem noção, sabe como é que eu conheci a Mery? Eu conheci na praia de Ipanema, na Garcia d'Ávila, ela tinha 19 anos, ela era a musa do verão. Sai da minha frente. Eu vi aquela praia, não vai começar a pensar o que ela fala agora. Fala o que eu quiser, eu tô sentada ali. Se você falar aqui, como é que vão ver a história que você tá acontecendo? Eu tô falando aqui com ela, você fica me empurrando, é o dia todo isso. Ó, vamos lá, vamos guardando aqui. Eu tenho noção de direção. Eu conheci a Xuxa, a Mery, ela tava deitada na praia, de Ipanema, na Garcia d'Ávila, Sorocaba, escuta essa. Eu olhei aquela mulher, meu irmão, falei, senhor, ela parecia me desbardou. Eu falei, senhor, senhor, me dê palavras. Aí eu fui se vai dar com tudo, rá, olha o biscoito, rá, olha a água. Aí ela começou a rir, ela começou a rir, Xuxa. Quando a mulher ri, já é meio caminho andado, pera, fica calada, fica calada. Ela começou a rir, aí eu falei, quando eu rio, já é meio caminho andado, né? Comecei a conversar com ela, de repente, parou um helicóptero, em cima da gente, ficou parado, esse helicóptero, calma, parado assim. Aí eu falei, aí, Loura, esse helicóptero parado aí, será que estão filmando a gente? Ih, tá parado, é? Será que acabou a gasolina? Foi assim que eu conheci. Tu falou, será que acabou a gasolina? Mente bem ele, nossa, ele é muito mentiroso, né, a gente, ele vem. Aí, isso é mentira? Ah, não se lembra daquela época, sei lá, assim. Fala que avião, acabou a gasolina. Meu Deus. Aí, isso é mentira? Ah, sei lá, você aumenta. Tá bom, isso é mentira, tá bom. Vai ganhar dinheiro, me botar de loira burra, saco. Ganha dinheiro nas minhas cuchas, por isso que eu falei. Ele manda comigo pra se dar bem. Ai, meu Deus. Aqui a gente vai jogar, gente. Tem várias delas aí, hoje. A gente vai fazer um jogo chamado Jogo das Setas, o jogo das afinidades. Roda a vinheta aí e mostra pra gente, por favor, como é que é esse jogo, galera. Primeiro, roda a vinheta, vai. Quem disse eu te amo primeiro? Um jogo super simples que eu fiz com o Michel Teló e a Thaís Persoas. Olha só como é que é. Quem se irrita mais com a bagunça? Quem é o mais ciumento? Peraí, quem é o mais ciumento? Ciumento? Eu, então. Quem é o mais paciente? Essa é assim, ó. Ok, então é mais ou menos isso, tá? Eu faço a pergunta pra vocês e pela afinidade que vocês têm, obviamente um deve conhecer o outro e eu vou começar com vocês fazendo perguntas e depois eu vou pra vocês, tá? Pra ver. Porque, ué... Tá bom, cara, tá bom. Eu não sei nem o que que eu vim fazer aqui, você me chamou pra ficar doado dela. Pô, eu não tô entendendo afinidade, eu não sei de mais nada dela, bro. Eu não sei de nada. Eu de você, Sérgio. Cala a boca e vê o programa, então. Suzinho vai. Tá bom? E é uma maneira de a gente conhecer um pouco mais vocês através, né, de perguntas e de vocês mesmos. Vamos lá, então. Fazendo pergunta pra vocês de Sorocaba e pra você de Fernando. Vamos lá. Quem ronca mais? Como assim, apontando pros dois? Como é que é essa situação? Ah, eu acho que na verdade... Ah, eu não sei porque eu... A gente não é de roncar muito, a gente não é de roncar nenhum dos dois, né? Acho que... E eu também, eu não durmo com ele pra saber. Não, mas vocês viajam, vocês viajam no avião, no ônibus, no carro, no carro, no carro. Nenhum dos dois são bons roncadores, não. A gente não ronca muito. Não. Não é muito. Tem como apontar. Vão apontar os dois pro Serginho. Eu sei que eu ronco muito. Não, não, o roncar tem que ter um charme, brother. Todo homem, todo homem que é homem, ronca. Agora, se a gente falar que não ronca, mulher gosta do ronco, do homem, meu irmão. Quem disse isso? Por quê? O Júnior não ronca, o Júnior não ronca. O Júnior não ronca assim, ó. E você aguenta, cara. Isso é charme, meu irmão. O homem tem que saber roncar. Agora, quando o ronca... Aí é esquisito. Posso continuar? Sim, senhora, desculpa. Quem era o mais pegador? Tira essa seta daqui, irmão. Eu tô namorando, mas como eu fiquei mais tempo... Era, eu botei quem era o mais pegador. Eu sei, eu sei. Pode ser. O Fernandinho casou novo. O Fernandinho casou novo. Agora que ele quietou, pô. Também não é assim, né, Fernandinho? É que o Fernandinho casou novo, então vamos colocar pro meu lado a seta aqui. Então tá bom. Quem acorda mais mal-humorado? Eu acho que sou eu também. Se eu não sei por que o senhor acorda. Ah, eu começo a pegar no breu depois da meio-dia. De manhã cedo eu sou mais... Mais fechado, assim. Não sei. É isso, Fernandinho? É isso. Bom, os funcionários que digam, né? Não, eu tô meio exagerando. Agora, eu sei que você já é casado, já tá namorando e tal, mas a pergunta é quem já ficou com mais fã? Deixa eu ver, acho que... Nossa. Vocês ficam com fã? Não. Ai, tu não. Oh, que bonitinho, Sérgio. Faz a tua cara de não. Faz a tua cara de não. Olha, eu nunca fiquei com uma fã na minha vida. Eu, 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 o Serginho malado. Eu, eu. Se um dia eu fiquei com mais fã, eu quero que esse teto caia agora. Para, Sérgio. É isso, deixa eu... Olha, brincadeira, Sérgio. Eu sou um cara sério, cara. Brincadeira, Sérgio. Eu sou um cara sério. Ficar com fã é covardia, cara. Para, cara. Quando a fã fica contigo, ela manda tu cantar na hora? Fala sério. Na hora. Na hora? Não, a primeira coisa. Na hora? É, tá de nu. Aí, ela manda pra cantar, é? Manda pra cantar? Agora, eu vou falar sério. Já fiquei com uma fã, ela falou assim, ó. Na hora H, fazia e é. Eu falei, tá bom, eu façoia e é. Eu preciso contar pra vocês que também uma pessoa chegou pra mim na hora H, falou, canta quem quer pão. Eu falei, canta quem quer pão. Canta quem quer pão. Quem é o mais vaidoso? Eu acho que eu. Cabelo, né? Cabelo, roupa, tênis. Meu estilo é um pouco diferente do de Sorocaba. O Sorocaba, ele pôs o chapéu, uma camisa, uma bota, já é Sorocaba, né? Agora, eu tenho que me virar nos 30. Tem que carregar um spray, tem que carregar um... Tem que carregar um... Aquele secador de cabelo. Enfim, dá mais trabalho. É. Então, antes de ir para as nossas setas aqui com o Malandro e com a Mary, vamos cantar? Vamos lá. Opa. Vamos. Eu posso fazer a pergunta pra eles aqui? É verdade que vocês é que inventam os artistas famosos? Vocês empresariam os artistas famosos? A gente tem um escritório que... Esses caras são muito inteligentes, cara. São muito inteligentes. Vocês estão de parabéns. Luan não foram eles, Luan. Eles são donos dos artistas. Os artistas famosos. Fala os nomes dos artistas que vocês comandam aí. Ó, ó, vai ouvindo. Tem um time lá no escritório de bons artistas. Tá lá o Marcos Ibellucci. Ataíra e o Thiago. Aí, aí, aí. Louber, Lucas Luca, o Lindas. Aí, 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 aí. Ah, Luan também. Tem uma garota legal lá pra gente. Luan Santana também. É. Na verdade, o Luan tem o próprio escritório dele. Mas grandes sucessos como Meteoro, como Um Beijo. Posso sugerir, posso sugerir, posso sugerir alguma coisa? Adrenalina, do Luan. Posso sugerir alguma coisa? Claro. Me contrata pra fazer o Música Sertanejo. Vamos contratar. Hein, hein, hein. Eu queria, eu queria fazer o Gluglu Sertanejo. Não, vamos fazer uma dupla. Gluglu Sertanejo. Não, não me bota mais junto com ela, não. Não, pai. Pensa, Luquinha. Eu quero fazer minha carreira solo. Tu começa já, me deixa, me acabar com a minha carreira. Eu queria cantar o Gluglu Sertanejo pra contratar. Pera aí, vamos brincar agora. Vamos montar uma dupla dos dois. Pega a setinha. Fala, Mery. Pega a setinha, vamos fazer. Posso começar? Já começou. A setinha, a setinha pra baixo, vamos lá. Fim tomou a iniciativa do primeiro beijo. Eu fui agarrado, né, Brian? Você roubou meu beijo. Não, roubei não, Mery. Eu era casada. Você era minha fã. Não, você... Você era minha fã. Que fã? Eu nunca fui sua fã, nem sabia. Você não era ninguém ainda. Eu era artista. Que era, imagina. Eu era artista. Você estava começando o povo na TV. A verdade é o seguinte. Você perguntou como é que foi o primeiro beijo. Eu fiz sexo sem beijar. Me chamando de quem? Pegadinha. 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 Olha, o primeiro beijo, com certeza, deve ter sido pela minha pessoa. Porque homem que é homem, pega assim pela nuca. Eu peguei na nuca. Porque o cara que é macho mesmo, ele traz na nuca. Eu trago na nuca, dou aquela paforada na orelha, que o bagulho já vai ficar meio arrepiado. Paforada não, tu baba. E tem uma sapecada na beijola. Nossa, que bojo. O homem que é homem tem essa pegada, meu irmão. Tem um assim de selinho. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Tá bom, posso ir pra segunda pergunta? Vai pra segunda, meu amor. Quem era mais ciumento? Ele. Aqui tudo sou eu. Tudo aqui sou eu. Me botaram essa seta só pro lado de cá. Eu tive ciúmes de você. Aqui tudo o lugar teve ciúmes, fazia escanto, correu atrás de mim na moto, rapaz. Ah, é lógico. Ele tava com a mulher, ele mentiu que numa reunião, aí eu vejo uma calça estampada passando assim. Aí ele foi pela contramão, aí eu tive certeza que era ele. Aí eu corri, corri. Você acredita que ele chegou lá em casa, se escondeu, trocou de roupa, quando eu abri a porta. Aí ele ainda fez assim, eu peguei um cinzeiro pra jogar nele, ele fez assim, caiu no olho da minha mãe. Tu é muito safado. Isso é verdade. É. Foi horrível. Fui na contramão inteira. Eu de cá. Caiu no olho da mãe, gatinha. Vum, pum, pum, vem aqui. Aí eu falei, sua filha é louca, tem que internar. Ela tá me acusando de coisa que eu não fiz, ela te deu uma coisada na, 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 na. Tá, vamos lá, pra outra pergunta. Mão de vergonha. Quem é mais mão de vaca? Mão de vaca? Aí tu foi... É porque ele dá tudo pra todo mundo, aí eu tenho que segurar. Não. Não, mas a gente tá... Explica. O Sérgio dá tudo, outro dia diga ele em casa, cadê minha televisão, Sérgio, do meu quarto? Eu dei. Mas a minha, dá a sua. Pô, aquela menina lá precisa... Ele dá tudo, ele anca as coisas de casa, sai dando tudo pros outros, dá tudo. Até a roupa dele ser alguém pedindo. Eu não me ligo na matéria mesmo, eu não me ligo na matéria. Eu acho que na vida, tudo que você tem, você tem que doar, você tem que... Porque já vem na matéria dos outros, né? Você tem que... É, mas... Não, eu... Se possível, eu doar da coisa dos outros. Posso continuar? Mais uma pergunta que eu acho que essa daí vai ser... É a nossa última pergunta, mas é polêmica. E... Deixa eu botar a seta já. Você quer fazer a pergunta pra ele? Deixa eu botar a seta já, já vem palhaçada. Essa é a melhor pergunta. Essa aí é demais. Quer fazer, Fernando? Essa é melhor. Já vem palhaçada. Presta atenção, ó, que essa pergunta aí... Quem vai fazer alguém? Quem é o melhor na cama? Olha, Fernando, eu tô... Eu não me lembro mais dele. Eu tô num momento da minha vida. Eu não me lembro mais da Mery, porque eu já tô separado dela há 23 anos. Já há 24, 23 anos que nós fomos separados. Vocês ficaram casados há 7 anos. É, ficamos lá há 7 anos e tal. Tiveram o Serginho. É, nasceu o Serginho e tal, e nós nos separamos. E depois, ela casou novamente com um amigo meu. Ficou 7 anos casada com um amigo meu. Que amigo seu que 7 anos tá maluco? Tu casou com o Cristian, cara. Qual é a tua, tá maluca? Olha como é que ele... Vai mentir agora na tesão. Ele me casou. A gente tava meio duro uma época. Vou falar. Aí, eu fiquei na casa, ele foi pra São Paulo. Ele é tão cara de pau, que eu tinha tido um meio assalto assim, né? Aí ele chegou e falou, Mery, eu já sei a solução, fica tranquila, não sei o quê. Aí ele pegou um amigo dele e me casou com o cara. Ele me casou com o Cristian. Você não fez tudo, é meu amigo, irmão? Então vai pra lá. Vai pra lá, pra casa. Mora lá, nessa casa é mó barato. Queria empurrar a despesa pro cara? Eu falei, irmão, eu mora lá. É, ele queria empurrar a despesa pra esse cara. Aí ele me casou. Ela ficou 7 anos. Ele me casou com 7 anos. Você botou o cara lá, não durou nenhum ano, cara. Você tá maluca, você que é, Sérgio? Ela fazia uma novela lá na Globo, uma época. Eu tava fazendo P.K. do Capital, René. Aí, escuta, ela foi pra Nova York com esse cara. O nome dele é Cristian. Quando chegou em Nova York, numa festa, a pessoa começou. Era época de Natal. Mery Cristian, Mery Cristian, Mery Cristian. Aí ela falou assim. Aí, tá vendo? Já tá na minha aba, né? Já tá na minha aba. Tá sendo reconhecido. Juro por Deus. Ok, galera. E ainda hoje... Meu Deus do céu. Por que você tá chorando aí, garota? Não, cara, não, não. Não dá pra aguentar, não. E aí, eu tô chorando. E aí, eu tô chorando.